O mais saboroso que eu li sobre essa decisão, Rodolfo, foi a versão online do Jornal do Brasil. A gata manchete é o seguinte, Sérgio Cabral pode brincar o carnaval de tornozeleiro. Justiça Federal liberou o ex-governador da prisão domiciliar. E a foto embaixo, Rodolfo, é o seguinte, é o Cabral sambando com um gari, não é o Renato Sorriso, não. É um outro gari da Condúrio, na Sapucaí, em 2014. É o retrato, é uma crônica numa manchete e numa foto. O Sérgio Cabral sambando. Ele já pode sambar.